Se você não consegue perder a barriga, não consegue controlar a ânsia de comer, até perde um pouquinho de peso, mas logo ganha de novo, continua assistindo esse vídeo que eu sei exatamente como te ajudar. O meu nome é Mariana Menberg e antes de ter o corpo que eu tenho hoje, eu não gostava de ir pra praia, eu não gostava de usar biquíni, não gostava de camiseta regata, eu morria de vergonha do meu corpo. Eu lembro até que eu tinha inveja daquelas mulheres magrinhas, bonitas, com a barriga sequinha. Aliás, eu achava que o mundo era injusto, porque eu tinha umas amigas que comiam a mesma coisa que eu.